Olá, tudo bem? Você que acompanha o nosso canal, sou professor de Direito Imobiliário, Direito Civil, também leciono Ética Profissional, Direito Consumidor, são as áreas do professor aqui. Mas achei justo a pedido de muita gente, muitos colegas, muitos alunos, foi pedido, professor, explica Previdenciário, eu não sou da área, não acho justo e sou a favor ainda do especialista, quem é especialista realmente se destaca no mercado, então eu sou uma grande profissional especialista em Direito Previdenciário. E aí vou fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do nosso público, o que é essa situação, essa... Opa, deixa eu... Não sei o que eu estou achando, eu estou achando... Eu falei pra você, eu falei... Vamos lá, então voltando aqui, né, a nossa pergunta aqui, o que é ação acidentária, professora Cátia? Pois não, doutora, eu vou responder com muita clareza e precisão, porque isso está envolvendo aí o trabalhador. Na maioria das vezes o trabalhador, quando ele sofre um acidente do trabalho dentro da empresa, ou fora dela, ou indo para casa, ou da casa para o trabalho, dependendo do que ocorrer, se ele ficar afastado por mais de 16 dias... 16 dias, a partir do décimo dia. Por que isso? Eu vou fazer um corte aqui. Por que? Até o décimo quinto dia, quando o funcionário está doente, incapacitado para o trabalho, a obrigação dos pagamentos referente ao seu salário fica... Então, nesse... Após o acidente do trabalho, até o décimo quinto dia, a obrigatoriedade dos pagamentos referentes ao salário fica a cargo do empregador, ok? Do décimo sexto dia em diante, já muda a visão. Aqui a obrigatoriedade passa a ser do INSS. Nossa, mas aí você pode me perguntar, o que tem a ver, né, isso que você está falando? Tudo a ver, por quê? Para que seja caracterizado o acidente do trabalho, o funcionário tem que ficar afastado mais de 16 dias. Mais de 16 dias. Sim, olha só que interessante. Mais de 16 dias. Aí implica a abertura de uma CATE, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então é importante a CATE, hein? A CATE é fundamental. Fundamental. Aliás, é uma obrigação da empresa sempre abrir a CATE, mas elas não fazem, infelizmente. Aí que geram inúmeras demandas ocidentárias. E essa ação ocidentária, a distribuição é no vara federal, no cartório federal, secretaria, ou na justiça estadual? Não. Aí a medida é diferenciada. Embora a gente esteja aqui tratando de um acidente do trabalho, essa discussão não vai ser na justiça do trabalho, nem na justiça federal. Ela vai ser lá na esfera estadual. Olha só, sai da esfera trabalhista, federal e vai para a estadual. A ação acidentária não é uma ação trabalhista e também não é uma ação previdenciária. Não. É uma ação puramente cível. Exatamente. Entendi. E aí você busca nesse tipo de ação, de repente, se ocasionarem um afastamento e gerar um dano estético, físico, enfim. Você discute isso lá na esfera... Então, doutora Cade, hoje, para fazer uma ação, que é essa ação acidentária, quais são os requisitos? Quando que eu vou usufruir dessa ação? Bom, inicialmente você tem que ter um laudo médico, né, que ateste a sua incapacidade ou redução da capacidade. Nem que seja a mínima, mas tem que haver redução, né? Porque o auxílio-doença, ele é um benefício que é pago pelo INSS pela redução da sua capacidade. Ou seja, ela é uma indenização. Então, não tem nada a ver com a aposentadoria. Não. E essa indenização, ela vai até a aposentadoria. Quando chega na época de aposentar-se, aí ela encerra. Porque não pode somar os benefícios. Não pode acumular os benefícios. Não pode somar. Então, ele deixa de existir e entra num lugar, a aposentadoria. Olha que legal. Eu agradeço. O tema é interessante, hein? Sim, muito legal. Então, é uma ação cível, não é ação trabalhista e muito menos uma ação previdenciária. Exatamente. Olha que interessante aí. Pelo menos a gente consiga levar de forma didática para o nosso público. Com certeza. Eu agradeço a você. Eu que agradeço. Agradeço a professora e agradeço a quem está assistindo também. Um abraço. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho